...representantes do time, que estão com a responsa de responder as perguntas que eu vou... Aline, mão esquerda, no Brasil. Pela, ya! Ô, louco, bicho, que retaguarda tem o Brasil, meu! Agora vamos para o time azul de Oswaldo. Mão esquerda, na Argentina. Maravilha! E a plateia ali atrás vai ao delírio. Os dois, tá! Que beleza! Vamos para o time azul de Oswaldo e Fabi. Mãozinha na Holanda. Divide a Holanda aí com ela. Haja alongamento, hein? Vamos para a terceira... Na Argentina, Aline. Eita, Lelê! Faz uma capoeira. Uuuuh! Como num passo de tango. É um duplo twist carpado, meu irmão. Cravado. Nossa! Nossa! Ô, brincadeira essa fera! Vamos! Tem um... Agora, pé direito na Alemanha. Não, tá longe, né? E não. Eita! Aê! Maravilha! Estica mais, estica mais, estica mais. Tem que dar... Time azul na roleta. Loucura, loucura, loucura. Qual país foi derrotado pelo Brasil na... Mão esquerda na Alemanha. Nossa! Nossa! Haja alongamento. O jogo está empatado. Por enquanto. Eu sei que daqui dá pra ver a Xixi, né? Não. Divide a problemas, não foi o anfitrião. Que país é esse? Nossa! Isso aí, Bárbara. É isso, braço. É isso, braço. Tem que ver a resposta. Tem que ver quem acertou a resposta. Que brincadeira essa fera! Tá com o pé na Colômbia ou tá com o pé na Alemanha? A resposta está exata! Segunda rodada, vamos pra você, Melão. Agora eu recupero, né? Agora você recupera. Vamos. Que ela errou. Resposta... Exata! A pergunta é... Qual o seleção? Brasil. Brasil? A resposta está certíssima, infelizmente. Nessa Copa, nessa Copa, nessa Copa de 2014. Não ajuda nada não. Não ajuda. Não vem roubar não, gata. A resposta está certa. Olha a situação do Brasil. Agora é com você. Gabi, a pergunta é... Pra ela vai ser difícil. Esse é o jogo! É lá, Melão, é você agora. A pergunta é... Em que país joga Miroslav Klose? Pé direito na Alemanha. Então, né? Peraí. Miroslav, Miroslav. Pé direito na Alemanha. Graças a Deus. Essa fala é a barra expertise. Olá Sai Ramonha. Ia mei. Entendeu nada. Esman! Int�iu.